Meus amigos, hoje é segunda-feira, conosco no programa de hoje o vereador Fernando do Picuí em quatro tempos. No primeiro tempo, o Fernando do Picuí diz a expressão, presta atenção, aperte o cinto, que vem coisa ruim por aí. Vamos ver o que é isso? Com vocês, vereador Fernando do Picuí. Obrigado, vereador Valdelan, Vossa Excelência, que tem profundo conhecimento da parte econômica, tem toda razão. Para encerrar, presidente, vereador Fernando do Picuí. Bom dia, bom dia, presidente, doutor Tanílio de Menezes, colegas vereadores, vereador Germana Salles, vereador Messinho, primeiro quero paralisar Vossa Excelência pelo assunto. A gente acompanha tudo nas redes sociais, a gente não vê mais o jornal, a gente vê redes sociais, a gente vai navegando, a gente vai descobrindo as coisas. A gente só tem a lamentar a situação em que o país está caminhando, né? O país está caminhando com a falência total, porque o Estado, o Estado não tem que ser grande, o Estado não tem que ser gigante, o Estado tem que ser menor, quem tem que ser grande é o povo, o dinheiro tem que ter no bolso do povo. Eu vejo alguns empresários, pequenos empresários, com vontade de investir no país e estão parados, com seus recursos parados, porque não confiam no atual gestor que ganhou. O atual governo, ele não passa confiança, quem é que vai botar o dinheiro num país que ninguém sabe o que vai acontecer daqui dois, três, quatro meses. E isso está parando. Eu tenho conversado com alguns empresários da construção civil, os donos de depósitos, estão estagnados, ninguém está comprando nada, eu não sei se é comerciano, né? Mas eles estão parados, não estão vendendo quase nada mais, porque as pessoas não estão parados os investimentos. As pessoas que estão construindo apartamento, prédio, investimento, parou. E eu não confio no Estado que quer ser gigante. Se o governo está com dívida, meu irmão, corta os gastos, diminui o número de secretarias. Aumentou, aumentou 10. O que está acontecendo é aumentando cada vez mais o gasto do governo. E isso, como é que se faz isso? Aumenta o imposto, para poder cumprir as despesas. O que é que eu faço e a maioria do povo brasileiro faz? Quando cai a renda, se ele vai a uma pizzaria duas vezes no mês, ele vai uma vez, outra vez não vai. Mas diminui a sua despesa, para que você possa continuar honrando seus compromissos. O Estado não quebra, né? O Estado aumenta o imposto. Então, eu quero parabenizar a Vossa Excelência. Às vezes, ele já associa aos brasileiros, aos cearenses, né? E só lamentar essa situação, né? Agora tem um projeto dele, né? Dos ônibus intermunicipais, e ele quer colocar esse projeto, né? Vai e vem, né? E para colocar esse projeto, tem que ter o dinheiro para bancar. Presidente, eu quero, assim, eu quero só parabenizar a Vossa Excelência e dizer o povo cearense e o povo brasileiro que aperte o cinto. E tem coisa ruim pela aí. Forte abraço. Obrigado. No segundo tempo, o Fernando do Picuí volta ao programa e ele diz que sem recursos, não dá para realizar nada. Com vocês, mais uma vez, Fernando do Picuí. Obrigado, vereador. O vereador Fernando para discutir. Senhor presidente, senhor Carlinho. Agora há pouco eu dei aqui uma entrevista para a TV Metrópole, que foi chamada lá para a comunidade do Picuí, para o conjunto metropolitano. A comunidade está denunciando, porque é muita lama no Picuí, as casas estão todas imundadas. E, segundo o nosso repórter, disse, ah, pá, aqui tem dois vereadores, tem dois vereadores. A conversa é que o Picuí tem dois vereadores. Pode ter quatro, se não tiver os recursos, não se resolve. O problema de drenagem no Picuí é grande, é gigantesco. O prefeito sabe do problema do Picuí. Não se resolve com aterro, não se resolve com calçamento, não se resolve com asfalto, não se resolve com aterramento, drenagem, serviço de qualidade. E o prefeito teve esse compromisso comigo, desde o primeiro dia que a gente teve, que ele me chamou para a base dele, e ele sempre tem falado aqui, que tem compromisso de melhorar a comunidade, de melhorar aquele problema daquele povo. E a gente, nós vereadores, nós não temos emendas impositivas, nós não temos recursos para garantir, para destinar a rua Pedro Alves de Menezes, para resolver o problema da rua Amadá. Não existe recurso, o vereador não tem emendas que possa resolver. Então, quer dizer, para o pessoal, para os amigos do bairro do Picuí, que o prefeito sabe dos problemas, ele esteve na campanha, andando em cada rua, em cada ruela, em cada rua do bairro do Picuí, e eu tenho certeza absoluta, com os recursos chegarem ao município, eu acredito que ele vai olhar com carinho para aquelas demandas. Então, é isso, é a conversa que eu faço, e um esclarecimento ao ponto Picuí. Em relação aqui, ao meu requerimento, senhor presidente, eu estou pedindo aqui, já pedi a terceira vez, é a sétima vez que eu peço, foi quatro, a gestão passada e agora já estou na terceira. É a ponte da Ulisses Guimarães, que é quase uma coisa certa, eu estou acompanhando o processo licitatório, estive semana passada lá, já abri os envelopes, ou seja, a empresa, acredito que em poucos dias, a gestão já está sabendo qual é a empresa que vai fazer a ponte, tanto a ponte lá do São Miguel, como daqui do Picuí e do interior, para fazer a obra. Então, é ter um pouco de paciência, que pior já esteve, né? Temos recursos, já feito o processo licitatório, o prefeito já falou em várias entrevistas, que está encaminhando, então, ter paciência, que as coisas vão acontecer, as coisas não é rápido. Estava falando aqui para o repórter, que antigamente Fortaleza era um problema de comunidade, de alagamento, de tudo, não tem mais Fortaleza, os problemas agora é para Calcaia, né? As ocupações é Calcaia, ocupação, invasão, como queira falar, é Calcaia, as periferias estão crescendo em Calcaia, os problemas gigantescos é Calcaia, aí nós precisamos de recursos para resolver esse problema. Então, mais um alerta aqui ao povo do Picuí, que é a paciência, que o vereador Fernando Picuí sempre está aqui cobrando, e quando, se Deus permitir os recursos chegarem, tenho certeza absoluta que o prefeito vai olhar com carinho para aquela região. Muito obrigado. No terceiro tempo, o vereador Fernando Picuí faz uma reivindicação mais do que justa. Ele pede calçamento para as ruas do seu bairro, denominado Picuí. Está lá tudo ainda no céu aberto, ainda tudo estradas de barro, em centro urbano, pode, né? Vamos ver as explicações do vereador Fernando do Picuí. Meu, presidente, alguém discutir ainda? Quando precisa, Laura Renda. Meu, presidente, é o meu, é o 197. Estou pedindo aqui, eu acho que é a sétima vez que eu faço esse requerimento, pedindo aqui ao secretário André Day, calçamento para essas ruas, Camila Eftaciva, Maria de Oliveira Caixa, Pinheiro Bizeia, Saudade do Vera, Otávio Araújo, Tenente Eze, no bairro do Picuí, conjunto metropolitano, porque essas ruas não têm calçamento, senhor presidente. Eu, na minha história de política em Calcaia, eu só vi dois prefeitos para gostar de fazer de calçamento. Primeiro foi a Inês, ou mulher para gostar de fazer de calçamento, fazer de calçamento no meio do mundo aí. Segundo foi o doutor Osso, o Naumi não gostava de calçamento, gostava de asfalto. E agora eu espero que o nosso prefeito Vitor diz lanche e faça calçamento nesse meio do mundo, que tem rua demais para calçamento. É muita rua precisando de calçamento, só o Picuí tem mais de 14 ruas ainda, precisando de pavimentação em pedra tosca. O povo 30 anos na lama, não tem que aguentar na lama direto. Se acorda de dia, os filhos já nasceram e já são pais e continuam na lama. Ô Jesus, vamos ver que dá certo aqui para frente. Obrigado, senhor presidente. Finalizando o programa desta segunda-feira, o vereador Fernando do Picuí volta e ele fala sobre agradecimento às pessoas que estão presentes assistindo às sessões e que ajudaram o vereador a chegar onde está. com vocês, vereador Fernando do Picuí. Presidente, eu quero que ele está aqui a presença dessa grande mulher guerreira. Foi muito importante na minha eleição de 2016. A senhora Marta Loyola, que está aqui. Obrigado, Marta, viu? Um abraço, minha amiga Marta. A gratidão, muitas vezes, na alegria, a gente lembra, mas depois, às vezes, a gente vai esquecer. Nós temos que estar grata, às vezes, quando vem as dificuldades, os problemas. E eu sou grata, Marta, pelo apoio naquela eleição de 2016. Foi importantíssima ela naquele projeto. Obrigado, Marta. Muito obrigado a você, meus amigos. Obrigado, internauta. Obrigado ao Fernando do Picuí, pelo programa de hoje. Muito obrigado mesmo. Inscreva-se no nosso canal. Conto com você. Dê um like nesse vídeo. Compartilhe à vontade o nosso trabalho. E querendo falar com a gente, mandando sugestão, mandando crítica, mandando vídeo, tudo. Mandando, denunciando alguma coisa errada. Pode mandar para esse WhatsApp. 986444005